Olá, vamos bordar? Neste vídeo vou mostrar como que faço este acabamento simples feito com este ponto entrelaçado e também vou mostrar como riscar o tecido para no próximo vídeo mostrar este ponto entrelaçado que se torna fácil se prestar atenção em alguns detalhes. Este é o risco que vou usar e você pode riscar num papel ou diretamente no tecido. No tecido eu uso esta caneta mágica da Círculo que sai com o ferro de passar. Começo marcando o meio, faço este primeiro sinal de mais e vou aumentando conforme o tamanho que desejar. A lista de materiais vou deixar na descrição do vídeo. Na parte de cima não faço o sinal no meio e intercalo com as demais. Depois faço o mesmo desenho na parte de baixo. E para o desenho dar certo as laterais tem que ficar deste jeito como mostro. Já adiantei e risquei no meu tecido. Depois de dobrar o tecido encontrei o meio que é aqui. Fiz o primeiro sinal de mais. Lembrando que usei a caneta mágica para tecido da Círculo que sai com o ferro de passar. Em seguida fui riscando todos de um lado até chegar na lateral. Depois fiz o outro lado e nesta parte do meio não fiz nenhum desenho em cima. No do lado eu fiz. Depois eu pulo este, faço em cima do próximo e assim até o final. Em seguida fiz do outro lado e também na parte de baixo. Lembrando que o desenho tem que terminar com dois sinais de mais na lateral. Agora vou mostrar como que faço este ponto entrelaçado simples e no próximo vídeo este outro bordado. Começo acompanhando a lateral de onde vou bordar. Passo a linha pelo avesso, porque depois eu vou esconder com a bainha nesta parte. E passo a linha para o lado direito. Conto dois para cima, dois furinhos e dois para o lado. Passo de um furinho ao outro. Nesta direção conto dois para baixo e dois para o lado. Também passo de um furinho ao outro. E nesta primeira carreira a agulha sempre vai estar neste sentido. Conto dois para cima, dois para o lado. Passo. De novo, conto dois para baixo, dois para o lado. Passo de um furinho ao outro. E vai continuar com esta sequência até chegar na lateral do trabalho. Este bordado pode servir de acabamento para vários trabalhos. E agora vou mostrar mais uma vez e vou acelerar o vídeo para adiantar. Inscreva-se neste canal, ative o sininho e receba todas as novidades. Esta primeira carreira ficou assim. E agora chegando no final, vou contar dois furinhos para baixo e um para o lado. E um detalhe a observar é que sempre ficam dois furinhos do tecido entre um espaço e outro. Para fazer a próxima carreira, vou usar uma outra cor de linha. Também vou esconder pelo avesso, na parte onde depois vou esconder na bainha. E vou passar a agulha para o lado de cima, nesta parte, neste furinho. Passo para cima e vou trabalhar, desta vez, sem passar pelo tecido. Por baixo da linha e por cima do tecido. Passo para baixo, passo para cima no próximo espaço. Novamente, e vai trabalhar assim, para baixo e para cima, até chegar na outra lateral. Em seguida, vou acelerar o vídeo e volto para mostrar o final desta carreira. Compartilhe este vídeo à vontade e também pelo WhatsApp e adicione aos seus favoritos. Chegando no final da carreira, passo a agulha por baixo da linha, por cima do tecido. E passo a agulha agora para baixo, para o lado avesso. Neste lugar, finalizando assim o bordado. Passo na lateral para esconder na bainha. E está pronto o ponto entrelaçado simples. Mande foto dos seus trabalhos usando qualquer vídeo deste canal. E participe do próximo clipe dos inscritos no canal. O e-mail está na descrição do vídeo. Este é o mesmo bordado que mostro no vídeo de número 23. Faço dois desfiados de oito fios, deixando oito sem desfiar no meio. Depois, faço o ponto ajur na parte de cima e na parte de baixo. E em seguida, este ponto entrelaçado simples que acabei de mostrar, sendo que neste bordado usei o tecido de sacaria. E agora, quero mandar o meu abraço especial Recebam o meu abraço especial e muito obrigada pela participação de vocês. Participe deixando nos comentários o seu nome e o lugar onde mora. Espero ver o seu joinha. O seu like é um incentivo para o próximo vídeo. Agora é só riscar para preparar o próximo bordado. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti